Fala pessoal, bom dia! Bom dia! A gente já tá saindo aqui de Uspalata, onde nós passamos duas noites aqui, depois da fronteira. Tiramos um dia inteiro pra descansar por aqui, porque foi bem cansativa a fronteira. Foi, ficou morto, morto a descansar. Doze horas, mais de doze horas é capaz de ter sido aí, porque a gente chegou bem tarde aqui. Então tiramos o dia pra descansar e hoje a gente vai seguir viagem pra Potrerígeos. Potrerígeos é bem pertinho daqui de Uspalata, perto do posto onde nós dormimos. Um posto, por sinal, muito bom, né amor? É lindo o lugar aqui onde tá o posto. E a estrutura do posto é muito boa. É o último posto antes da fronteira com o Chile. Então ele tem estrutura pra caminhoneiro, pros ônibus de turismo. Tem banheiro, tem lugar pra tomar banho, tem lavanderia. E o lugar é lindo demais em volta, assim. Ele é bem do lado aqui da Duana Argentina, né? Antes de começar a subida pra Cordilheira. Tem bastante trânsito de caminhões. Mas até que à noite a gente dormiu muito bem, né? Não teve tanto barulho, né? Na primeira noite teve mais movimento por causa do trânsito que houve aí por causa do fechamento da fronteira. Mas ontem foi perfeito. Maravilhoso. 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 Amém. Amém. A raposinha morreu. Ai, eu vi. É a raposinha. Eu queria ter visto. É, eu vi. Ela tomou inteira ainda. Era neném. Ela tomou um susto só agora. Ela morreu no coração. Música Chegamos aqui em Potrerijos, pessoal. Aqui, acho que uns 60 km depois de Uspalata, a gente chegou nessa vilinha. Essa vila é bem conhecida por conta da represa de Potrerijos, né? Essa represa aqui, ela contém, é um dique já feito para conter a água, as águas do rio Mendoza, né? E dessa maneira eles fazem essa represa aqui para abastecimento da região. A gente está vendo que ela está meio seca, né? Está bem seca. A gente viu outras imagens de outros viajantes. Estava bem cheia. Mais cheia, né? Deve ser por conta da época já, né? No inverno, quando tem mais neve em cima das montanhas e há o degelo. Acabou aumentando o nível aqui. Mas ainda tem um pouco d'água aqui. E é bem interessante, né? Porque a gente veio descendo lá do passo. A gente já viu o rio Mendoza correndo entre as montanhas. E esse projeto foi feito justamente para fazer a contenção dessas águas aí para abastecer a região que deve ser... É, ela já se nota que ela é bem árida, né? E isso daí é uma arquitetura, um projeto que realmente deve ter beneficiado muito aqui os moradores da região. A gente vai seguir aqui por essa ruta. A gente vai tentar ver um outro ponto que tem mais para frente. Se dá para ver melhor as águas desse dique. Esse é o primeiro ponto que a gente parou. Dá para ver uma ponta já, mas está meio seco ainda desse lado. A gente vai ver se lá a gente vai ver melhor. O que a gente vai ver melhor? O que a gente vai ver melhor? Vamos subir? Tá pronta a fazer trilha de novo? Pronto A gente nem começou, já tô cansada Na verdade é que o sol bate bem quente nessa região É alto A gente deve tá aqui com uns mil e pouco de altitude Quase dois mil, né? Não, já baixamos bastante Mas a gente faz muito tempo que a gente não faz exercício Os palatos tá quase dois mil Acho que eu tô enferrujada Sedentária, a gente precisa voltar a fazer trilhas Que exercício físico Vocês tão me vendo de blusa, mas não tá tão frio É que vem, então vento gelado Ah, mas eu tô sem blusa O rosto é mais quente Ainda tem uma subidinha Mas é bem tranquilo Ah, tá melhor, né? Tá bem melhor Ah, tá Dá pra ver mais Onde a gente tava lá embaixo, ó À esquerda Lá, ó A gente tava ali, ó Ali onde estão os carros, ó Que é onde eu tô apontando Dá pra ver melhor agora o curso do Mendoza, né? Do Rio Do lado no fundo Do meio das cordilheiras Ele vem, então ele enche esse dique aqui, ó E pra cá tem bastante ainda, nossa Ó, tem as marcas, ó De onde a água chega quando tá cheio, ó Tá bem vazio Diferença boa Bom, a gente tá aqui No mês de outubro, né? Vamos ver se a gente consegue subir lá do outro lado Vamos ver se dá pra subir nas pedras aqui, ó Eu tô de crocos Você não tá colocando tênis? Não Não dá pra subir Oh, Cristo rei Nossa, que linda, hein? Né? Que diferença, né? Quando a água se concentra A cor que ela fica Quando ela vem, ela tá tão barrenta Cinza E na hora que ela se concentra Fica azul lindo E ali temos um feliz ar Do mundo navegando Sobre as águas calmas Da reprisa Potrerídeas Do mundo navegando Bora pra medonça agora Bora Bora Gente, acabamos de parar aqui no caminho até Mendoza, a Ruínas de Fader. E era uma usina hidrelétrica e ela foi inaugurada em 1910 e ela só foi usada até 1913. Teve uma inundação, né? Aqui na placa diz que foi uma inundação que aconteceu em fevereiro de 1913 e destruiu a hidrelétrica. Aí tem as ruínas dela aqui. E o cara enquadrando nós aqui, falando, e aí, vai pagar aqui, Ornel? Cadê o pedágio? Olha só que bonitinho. Hã? Tá bravo. Tá bravo? Você tá bravo? Hã? Gente, tá frio. Eu saí do carro sem blusa. Tá sol, mas um vento gelado, né? Não é pra tá frio. Isso, muito bem. Ai, ai, ai. Menina. Gente, eu falei pro Rodrigo não colocar no vídeo eu caindo, viu? Se ele colocar o vídeo eu caindo, coloca aqui nos comentários, pra vocês adorarem ele. Sei de nada. Chegamos em Mendoza. Finalmente, Mendoza, sua linda. Bora no mercado, comprar umas coisas que estão faltando. Fazer um almoço. Voltamos do mercado. Um gordo morreu. Tá pesado, né? A gente comprou essa sacolinha aqui, cheio de coisa, carne, frango. E deu cento e pouquinho, cento e vinte reais, mais ou menos. Quatro mil e quantos pesos? Quase que cinco, né? Não, deu menos. Quatro mil e duzentos e alguma coisa. É. Foi pela conversão que a gente tinha pego. Quando saiu da Argentina, deu em torno de uns cem reais. A gente trocou a quarenta e pouco, né? É. Um real quarenta e oito pesos, acho que foi. E na nova, se fosse já com o dinheiro que está agora, seria um pra sessenta, quase. Seria quase oitenta, nem cem reais, daria. Onde foi isso? A gente não comprou muito ainda, porque a gente não tem muito dinheiro, muita plata, porque a gente não trocou ainda. A gente ainda está com aquele saldo que a gente tinha de quando a gente saiu da Argentina. Da Argentina foi pro Chile, né? Dia oito de julho. É, então, a gente ainda vai pegar dinheiro, porque a gente não tem muito, então a gente não comprou tanta coisa. Mas está bem mais barato os preços aqui com relação a Brasil e Chile, né? Bom dia, pessoal. Estamos indo para o centro de Medoça. Na verdade, a gente está parado aqui pertinho, mas hoje vamos dar uma voltinha, conhecer aqui alguns parques, um pouquinho mais a cidade. Essa cidade que parece ser bem arborizada, né? Como vocês podem ver nas imagens. Vamos ver, vamos conhecer Medoça. Parada do Parque São Martinho. Olha que coisa linda, gente. E a rua passa dentro do parque, né? É. Gente, que lugar lindo. Eu estou impressionada. Porque essa região, olha, é bem seca, né? A umidade aqui está abaixo de 30. Então, o clima é bem seco. Mas você vê todas essas árvores... Saia da rotatória para de Las Tipas. E isso ajuda muito, né? No clima. Vamos ver se a gente acha uma vaguinha. Em 150 metros, na rotatória, pegue a terceira saída e mantenha-se na de Las Tipas. Podia ter sombra, né? Todo mundo procura sombra, a gente tem que procurar um solzinho. Procurar uma vaguinha no sol para carregar a placa celular. Bateria, né? E as baterias da casa. A placa celular não carrega, né, nega? Em 300 metros, vire à direita na de Luz Robles. É que bate sombra. Olha, pessoal, esses parques argentinos. Realmente estão de surpreender. Verdade. Muito limpos, organizados, arborizados, floridos. E, melhor de tudo, o que eles são? Gratuitos. Gratuitos. E são públicos, né? E a gente vê o cuidado deles com esses lugares, né? E as pessoas utilizam. Você vê muitos turistas ou moradores. Hoje é um dia feriado aqui, então tem bastante gente, está lotado. E ainda assim está limpo, né? E eles cuidam, né? A gente vê esse zelo deles, a educação dos argentinos com o que eles têm de patrimônio mesmo. E a gente vai ali ver se o banheiro também é limpo. Vamos ver. É verdade. Eu estava procurando um, eu estava vendo a bola ali. Será que é gratuito? É, vamos ver. Vou mostrar ele para vocês aqui. Lá no fundo, Léo. E eu já vi uma lojinha ali de alfajor. Ali, ó. Vamos ver se ela é limpinha também. Emo, o que você achou do banheiro? Banheiro limpinho. Aprovado. A hora do almoço, fui fazer, fui pegar o azeite. A gente tinha deixado na geladeira, porque ele é grande e não cabe aqui, ó. Só que o que aconteceu? Congelou. Aí deixou um pouquinho perto do fogo, descongelou um pouco. Vou fazer aqui um arroz e uns bifes para a gente comer. Aqui que o Rodrigo está aprontando. Ele está ali, ó. Será que vocês conseguem ver? Deixa eu dar um zoom. Já arrumou as cadeirinhas, está sentadinho ali. Já arrumou as cadeirinhas, está sentadinho ali. E aí Música Música